E olha só, uma romaria saiu hoje da cidade de Palmeira dos Índios com destino a Petrolina em Pernambuco. A missão, buscar uma imagem de Frei Damião com 20 metros de altura, o que equivale a um prédio mais ou menos de 6 andares. Vamos voltar a falar então com a Carolina Sanches, que tem mais detalhes pra gente. Carol, onde é que essa imagem vai ser instalada, hein? Olha, Clara, ela vai ficar no distrito de Cana Fístula, que é lá em Palmeira dos Índios. E é onde fica o primeiro santuário de Frei Damião aqui do estado. Essa imagem, ela está sendo feita em Pernambuco, pelo artesão e artista plástico, Ranilson Viana. E a obra já está na fase final, está sendo confeccionada em Petrolina. E é pra lá que o grupo de Romeiros seguiu pra trazer essa imagem. A previsão é que eles saiam de lá amanhã, de manhã. O secretário de Cultura do município, ele falou um pouco sobre o que representa essa imagem pra cidade. Vamos ver o que ele disse? Essa estátua irá compor o Santuário de Frei Damião, um monumento de 20 metros de altura, que transformará Cana Fístula, em Palmeira dos Índios, na capital, a Lagoana das Romarias e do Catolicismo Popular. Uma obra importantíssima que irá atrair turistas e religiosos de todo o Brasil para Palmeira dos Índios. E olha, os Romeiros, eles estão previstos para saírem de Petrolina amanhã de manhã. E aí vão seguir por algumas cidades e distritos, mas não vai ser fácil esse transporte. Afinal, né, são 20 metros. A imagem, ela vai ser dividida em cinco partes e vai ser preciso de três carretas de grande porte pra trazer ela. E aí quando chegar em Palmeira dos Índios, no distrito de Cana Fístula, lá no Santuário, ela vai ser montada e vão ser feitos os retoques finais. A previsão é que isso aconteça na tarde de sexta-feira. Uma chegada que deve ser com festa. Já estão prevendo aí muita gente, vários Romeiros, né, sendo esperados na cidade para aguardar a chegada da imagem, que deve chamar bastante atenção, né. Bom para os Romeiros, para os devotos de Frei Damião e também para a cidade, porque como a gente ouviu do secretário, né, Clara, a cidade está investindo no turismo religioso e quer atrair muitos e muitos Romeiros para lá, depois de ser colocada essa imagem. Com certeza, Carol, vai movimentar bastante a cidade e a gente deseja então uma boa viagem de volta aí para os Romeiros. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Alto do Cruzeiro, aqui tem história.